Começa agora o programa Haddad e Governador 13. Quando fui prefeito da capital, criei o bilhete único-merção, o passe do idoso e do estudante, as ciclovias, 400 quilômetros de faixas e corredores e o ônibus da madrugada. O trabalhador economizou tempo e dinheiro no transporte. Graças ao passe livre, eu não preciso gastar com transporte público. Faixa exclusiva de ônibus, faixa de ciclista. Me tornei ciclista porque ele colocou a ciclovia em ação. Após a criação da linha noturna, hoje a gente tem mais tempo para ficar com a família. Nos primeiros chutes já foram dados, né? É só esticar mais um pouco a bola, né? E sabe como a gente conseguiu fazer tudo isso? Porque fizemos do povo prioridade, bem diferente do atual governo. Eles diminuíram o imposto para quem anda de jatinho. E para o povo, é corte no passe do idoso, ônibus caro e atraso nas obras. Prometeram o metrô em Guarulhos e no ABC. Não cumpriram. Prometeram mais estações na periferia da capital. Também não cumpriram. É hora do transporte público andar de verdade. Haddad é bilhete único metropolitano. Com uma só passagem, você vai andar de metrô, trem e ônibus no espaço de quatro horas. Haddad é passe livre do idoso e passe metropolitano do estudante. Nós vamos retomar o que eles cortaram, garantir tarifa zero para idosos e meia passagem para jovens em qualquer trajeto. Haddad é pedágio com preço mais justo. Quando os contratos do pedágio vencerem, só vou renovar se os preços forem justos e transparentes. Haddad é São Paulo nos trilhos. Vou fazer o trem de Campinas a São Paulo e retomar os estudos para ligar a capital a Santos, Sorocaba e São José dos Campos. Haddad também vai concluir as obras atrasadas, levar o metrô até Santo André, São Bernardo, Taboão da Serra, Guarulhos e para mais bairros da periferia da capital. E o trem da CPTM até os bairros de bom sucesso e Pimentas, em Guarulhos. Vote 13. Vamos juntos mudar São Paulo em transporte e em todas as áreas. E por todo o estado, o povo mostra que sabe escolher. É Haddad Governador. Junte-se você também a essa campanha de amor por São Paulo. Vote 13. Vote Haddad.